Quando a correria sufocar a tua vida E o horizonte escurece, se esvazia Quando a alegria explodir em tua vida E em casa reina um paz, saúde e harmonia Entra no teu quarto e fecha a porta E ora ao teu pai que está lá Na intimidade ele te vê e te conforta Ele é o teu amigo a te esperar Na intimidade ele te vê e te conforta Ele é o teu amigo a te esperar Quando um dia triste ameaça O teu sorriso é hora Se as dificuldades se aborrecem Te desafiam E ora Quando a luta avança e a vitória Se anuncia E o futuro cobra decisão E ousadia E ora Entra no teu quarto e fecha a porta E ora ao teu pai que está lá Na intimidade ele te vê e te conforta Ele é o teu amigo a te esperar Na intimidade ele te vê e te conforta Ele é o teu amigo a te esperar Na intimidade ele te vê e te conforta Ele é o teu amigo a te esperar Entra no teu quarto e fecha a porta E ora ao teu pai que está lá E ora ao teu pai que está lá Na intimidade ele te vê e te conforta Ele é o teu amigo a te esperar Na intimidade ele te vê e te conforta Ele é o teu amigo a te esperar Ele é o teu amigo a te esperar